Música Fala galera gente, Bruno na área e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E aí como é que vocês estão, tudo certo? Espero que estejam todos bem E galera, faz tempo que eu não trago aqui, é um mod de veículo Pequeno, tudo mais, só que eu achei interessante pelo fato de ser tanque, né? Tanque já é raro por aqui E também faz muito tempo que não tem um mod de veículo Então por isso que eu decidi trazer, eu nem ia trazer ele, mas achei legal por causa disso O nome do mod é Citrus Tank Pack Vou deixar o nome dele aí na descrição do vídeo E são dois tanques diferentes, tipo, eles são iguais, só altera a cor E é veículo Aqui ó, pra vocês pegarem ele por comando Porque não vai estar spawnando no mapa É 5775, é o primeiro Beleza Passei aqui pra vocês verem, ó, de lado É legal que eu trouxe um outro mod de tanque faz um tempão aí já Se você não viu, dá uma conferida aí no canal Na playlist que tá na descrição E é diferente esse tanque daqui Ele não é a mesma coisa Aqui ó, vou mostrar de cima pra vocês verem Ele é mais detalhado, nossa, muito mais top Eu não vejo a hora Ainda não é possível O tanque não atira Mas eu não vejo a hora de dar uns tiros muito logo com esse tanque aqui Vai ser legal isso O próximo é o ID dele É 5776 Aqui é o Lemão Ok Peraí, esse aqui é o Lemão Esse aqui é Lima Lime Então tá, né Passa aqui rapidão pra vocês verem O verde Os dois são quase iguais, só altera a cor Quase iguais não, os dois são iguais, só altera a cor Tranquilo Aqui ó, pro lado de dentro Ele tem só três lugares Isso que eu achei meio ruim E você não tem uma visão dele aqui de dentro Eita, tá andando Aqui e aqui É o máximo Não dá pra ver pra cima Achei meio zoado isso Mas É um tanque, né Aqui ó, ele de fora Pra andar com ele é normal Acende farol Buzina Dá pra atropelar os um vídeo de boa Por enquanto não dá pra atirar Mas esperamos que logo, logo dê Passa aqui Que nem a gente viu Agora tem como craftar o carro E uma coisa que eu tava pensando Acho que eu até comentei em algum vídeo Nada impede que logo seja possível Você tá craftando uma arma E colocando no seu carro Imagina Que tópico vai ficar isso Aí A partir do momento que isso acontecer Eu acho que será possível fazer Esses tanques atirarem Ou não, né Sei lá É bom não sonhar muito Vai que não dá certo E a gente fica empolgado aqui Mas galera, é isso daí Como eu falei pra vocês O vídeo ia ser rápido Mas trazendo esses mods Eu espero que vocês Curtam esse mod aqui O nome dele eu vou deixar na descrição Como os IDs dele também Pra vocês estarem baixando ele Vocês podem estar acessando O link que eu sempre deixo aí Na descrição E pra você baixar lá Tem que estar logado na Steam Através do navegador Você entra no seu Steam Na oficina do Antônio de lá Pesquisa Pelo mod lá Pelo mod Com o nome que eu vou deixar aí É só se inscrever E já era Se vocês tiverem algum mod Mapa ou algo do tipo Que acha que seria legal Estar trazendo aqui Coloca nos comentários Que eu vou estar vendo E por enquanto é só Valeu todo mundo aí Pelo apoio E vamos que vamos aí Não deixe de conferir Todos os vídeos e séries Que estão aí Twitter, Facebook Estão na descrição Me sigam no Twitter Curta a página no Facebook São duas páginas Adiantando a gente E a do canal Se curtiu, like, favorito Se for inscrito Se inscreva Para receber mais vídeos E a gente se fala Logo mais aí Então até o próximo dia Até o próximo episódio Até o próximo vídeo E partiu Transcrição e Legendas Pedro Negri